Sempre que precisamos romper um relacionamento que já reconhecemos como impróprio, insalubre, desgastante, precisamos dar dois passos importantes. O primeiro, tomar a decisão e romper. Segundo, manter a decisão tomada. O segundo passo costuma ser ainda mais difícil que o primeiro, por isso é muito comum ver pessoas reatando relacionamentos, mesmo sabendo que eles são nocivos à saúde emocional. E não é sem motivo, minha gente. Assim como ficamos viciados em cocaína, também podemos ficar viciados em pessoas. A dependência química e emocional nos impede de tomar a decisão que sabemos ser a melhor para nós. Um ponto que pode nos ajudar na manutenção da ruptura e honrar a decisão tomada é desmentir os sentimentos que costumam nos ocorrer. Ah, que saudade, era tão bom quando estávamos juntos. É a hora da razão assumir o controle e dizer, não, não era bom. Boa parte do tempo era preenchido com brigas, ciúmes, agressões verbais e físicas. Somente assim, convocando a razão que desmente os sentimentos, poderemos superar a dependência emocional que o relacionamento alimentava. E aí Amém.